Tô me roubando, tô me roubando, tô me roubando. Vamo lá, vamo lá, tô indo, tô indo. Pior que desar longe, né? Nossa, já saí caindo. Não sei nem qual é. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu ainda tô saindo de casa. Mas agora eu tô com moto, rapá. Aí sim. Ih, rapá, eu acho que é lá no dinheiro, hein? É longe que nem um cão. E como é que eu fico sabendo onde é? Já fica marcado, Diogo? É, esse é o amarelo. É, não tá marcado com você? Sim. Puta que pariu, minha casa tem que sair da casa pra ir pra garagem. Meu Deus do céu. Maldição dessa casa aí. É melhor tu deixar o veículo na rua. Ó, eu cheguei aqui. Pô, eu vou ter que comprar mesmo o apartamento. Caraca, eu não consigo entrar na casa, não? É, só porque começou eu não consigo entrar na garagem? Já era. Não sei. Agora a gente já chegou aqui. Agora a gente não precisa nem ter tanta pressa. O M já tá praticamente aqui. Ele já tá aí. Mas eu tenho que arrumar um jeito de puxar minha moto aqui. Tem problema. Vai fazendo aí que eu vou tentar chegar aí. Eu já dominei tudo aqui, irmão. Caraca, tem um camaro aqui fora, mano. Eu acho que vou roubar esse camaro mesmo. Eu não vou roubar não, que eu ia do vizinho aqui. Do vizinho. Se não, ele vai me denunciar. O filha da puta me atropelou. Ih, pior que é. São dois só. É, são dois carregamentos. Beleza. Deixa eu ver se daqui o meu mecânico entra água parada. Ó, não tinha hora. Vai ser tranquilo. Ó, se não vier, ninguém atrasa, né? Ah, é? Só que ele tá mandando. Pode escatar uma coisa fugindo. Ih, rapaz. Vai vir gente aqui. Vai descer da moto? Vou que é. Já, né? É. Apesar que é moto, né? Moto é muito fácil. Olha aí atrás, ó. Nem tô vendo aí. Tem que ir maldita dessas armas de... Desses caras, uma porcaria. Porta caminho, né? Pronto. Vamos de moto. Essa moto aqui é o quê? É. É, isso aqui é Jeep, irmão. Bato, bato isso aqui. É melhor que o Bug. Não é não? Ah, é? Isso aqui sobe em tudo. Eita, rapaz. Isso aqui tá uma pedrarada, Nana. Nossa senhora. Tá uma porca. Que porra, tá desmoronando essa droga, essa montanha cheia de pedra. Boa, não foi uma boa ideia, não. Ainda tão... Ainda tão... Tá da frente aí, mano? Os caras ali. Os... O cara da trilha ali. Ainda tão tentando aqui. Chegar lá, né? Já pegamos. É, só tem um problema. Eu... Ao invés de chamar a moto, chamei o carro. Vai de carro mesmo. Vai de carro, depois a gente... Chama a moto. A gente tá viu lá. Vai. Ih, caralho. O certo é você ir lá pro esquema... Pra ficar protegendo. É, eu também. Vai que a gente chegar lá. O problema é que o caminho que tá marcando aqui pra mim, eu não sei o que que é. É, a fábrica. É, eu vou pra entregar. Então, é. Pra ir, pra ir. Não, não é pra ir, pra ir não. É pra ir pro mesmo lugar que a gente tá indo. Ah, é? Ah, então tá bom. Tô indo. O bom é que eu peguei o carro... Ó, um vermelhinho lá embaixo. Mais rápido. É, ó. Tão bem aqui na estrada, já esperando a gente. É, vamos cair direto. Ok, tem gente tentando impedir? Não, gente do... Do próprio... Ah, do coisa mesmo? Rapaz, será que eu vou morrer se eu pular daqui? Com certeza, né? Eu que eu falo que esse carro aqui derrapa, ele não derrapa nada. Já sei, eu vou pular de paraquedas. Lá na meu... Não tem um paraquedas aqui? Tem, ó. Pega aqui, ó. Primeira derrapada com ele. Pô, vai me dizer que não pode pegar. Que sacanagem, cara. Ah, eu já tô, já tô, já. Tô no real, exatamente. Como é que você foi aí? Daqui dá pra ir lá, hein? Que isso, essa adrenalina pura, hein? Fui, hein? Espero lá embaixo. Uhul! Vamos lá. Abre... Essa, garoto. Caraca, eu botei 40% de blindagem no carro. Pelo menos o carro tá aguentando mais agora. Olha lá, rapaz. Vermelhinho e azulzinho. Ih, cara, que eu esqueci de soltar minha fumaça. Eu tenho que trocar a cor da minha fumaça. A minha tá várias cores. E é? Azul agora. Agora vermelho. Nossa, eu já não sei nem mais onde é isso. Mudou tudo. Aqui. Uhul! Que isso, tá maneiro o teu, hein? Azul, vermelho. Alô. Branco. Branco. Pô, Diogo, eu não achei esse negócio onde mudo andar, não. Que tu falou, eu ia testar pra ver aqui no meu. Calma aí que eu já te falo. Ah, depois ver, eu tô indo pra aí. Calma aí. Já tá chegando aqui. É que eu dei um azar do caralho que eu peguei uma estrada cheia de curva. A minha casa já fica numa estrada cheia de curva. É a caída dentro do Amara. Beleza, recuperando. É, nossa. Conseguiu? Já.